Música Oi, beleza, Nático! Aviso rapidinho pra vocês Estou saindo de férias? Pois é, estou saindo de férias Gente, estou indo pra ilha, tá? Se eu não me engano, a gente vai pra Canções Tá? Uma ilha que tem aqui em Salvador E vai pra Canções É Canções? É Cações, negócio desse Tá? E não vou deixar vocês sem vídeos Tá bom? Eu estou na maratona aí de gravar vídeo Não vou deixar vocês sem vídeo Vai ter vídeo pra vocês Dia de segunda, quarta e sexta Tá? Que vai ser hidratação, hidratação E culinária pra vocês Então, vai ter o vídeo aí Os vídeos vão ficar programados Pra ir ao ar Toda segunda, quarta e sexta Quero lembrar a vocês também Que tá rolando sorteio Da LUM Cosméticos Tá? Lá no Insta Então, vão lá no meu Instagram Que é É arroba Lili com Y Ponto, ponto Bonita com Y Tá? Vão lá Curtem a página da LUM No Instagram Marquem duas amigas Na foto não oficial Do sorteio Tá bom? E sigam as passeiras Da LUM Cosméticos Super fácil e simples Não é complicado Então, vão lá Então, vão lá gente Que são mais de mil Em produtos pra cabelo São mais de mil De mil reais De produtos em cabelo Então, vão lá gente Se inscreve lá no Insta da LUM Siga certinho Toda regrinha E boa sorte Tá? Como eu falei a vocês O meu Instagram é Arroba Lili com Y Ponto Bonita Com Y Tá? É só lá E no post lá Do sorteio da LUM Cosméticos Tá? Tô saindo de férias Mas Não vou deixar vocês Na mão Certo, meus amores? Então Quando eu voltar Vai ter vlogs aí Pra vocês Do que eu fiz lá na ilha Mostrando um pouco Lá da ilha de canções Eu acho que é canções Da ilha de canções Do que foi que a gente Vai aprontar lá Vai passear Vai pra praia Eu espero voltar Negona E não branquela Desse jeito Tá bom? Eu fiz um Um comograma Dos meus vídeos Como é que ia ser Essa semana Mas Como eu tô gravando Tudo antes Eu não vou poder Lançar vídeo de maquiagem Pra vocês Porque infelizmente Eu tô cheia de alergia Então Esse vídeo vai no ar Vai pro ar Hoje Que é sexta-feira Tá? Porque segunda-feira Eu vou ter que arrancar Dois dentes E são dentiqueiros E eu não vou poder Vim gravar vídeo Pra vocês Essa semana Eu espero Que eu possa Espero que eu consiga Gravar vídeo Pra vocês Essa semana Tá bom? E desculpe aí Gente Já demora De soltar o vídeo Porque realmente Eu fui obrigada A fazer Esse tratamento dentário Porque depois Do ano novo Eu passei Eu passei uma semana Mal Com dor de dente E Felipe resolveu Fazer logo Meu tratamento dentário Então Meu tratamento dentário Consta em Arrancar os dentes São quatro queiros Que eu quero arrancar Não quero abiturar Pra não sofrer dores Depois Tá? Porque Eu fiz o canal De um E foi esse um Que eu acabei arrancando Agora Porque ele voltou A doer Então Eu tenho quatro queiros Pra arrancar ainda Fazer a limpeza dentária Fazer a aplicação de fru A raspagem E quem sabe Eu coloque aparelho Tô indecisa ainda Se eu vou colocar o aparelho Ou não Tá? Então é isso aí Meus amores Um recadinho Que eu queria dar a vocês Porque eu vou ficar Paradinha essa semana aí Porque eu não vou poder Tá falando muito Vou poder gravar Vou poder baixar a cabeça Porque Os meus dentiqueiros Não é só arrancar São realmente Cirurgia Que eu tenho que fazer Eu vou ter que ficar Quietinha Então Se vocês não me verem No Youtube da semana Pode ter certeza Que na outra semana Já vai entrar Os vídeos novos aí Pra vocês Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus E passa lá no Insta E participa do sorteio Da 1 Cosméticos Tá? E se vocês ainda Não conhecem o site Da 1 Passa Esse aqui www.uncosmetics.com.br Onde tem a nossa progressiva Emelice De Tamarino Que é 100% orgânica E o meu cupom de desconto É este aqui Que vos aparece Tá? Link na descrição de vídeo Beijinho Beijinho Bau, bau Que eu fui Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau Legenda Adriana Zanotto